É o bonde do Mengão sem freio, quem vai parar o Papa Títulos de 2019, 2020, começou bem demais a temporada, o Flamengo. Pra você que tá do outro lado, uma ótima quinta, boa tarde, amanhã a gente volta, depois já tá. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho